Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos ao vídeo. E dessa vez o vídeo vai ser um pouco diferente, eu vou dar uma conferida em algumas listas que fizeram resultado no Pauper no ano de 2015, pelo menos no Magic Online. Bom, eu tô usando o site da Wizards pra fazer essa pesquisa, né? E daqui a pouco também eu vou explicar pra vocês como é que vocês podem fazer essa pesquisa também. E eu vou deixar o link na descrição também pra facilitar a vida de vocês. Infelizmente as listas mais antigas que eu achei foram de 2015, então eu vou fazer o vídeo apenas sobre os decks de 2015. Pra ser um pouco mais sincero, há um tempo atrás eu tinha visto algumas listas um pouco mais antigas, bem mais antigas aliás, lá pelo ano de 2010, 2011, quando o Pauper tava recém começando como formato, né? Mas essas listas elas não estão mais disponíveis, não sei exatamente o porquê. Então o mais antigo que eu achei foi 2015 pra cá. Bom, pra que o vídeo não fique ainda mais demorado do que eu imagino que ele vai ficar, eu vou mostrar apenas uma lista de cada um dos decks, entre os decks que eu joguei como os mais importantes naquela época. Então eu deixei de fora algumas listas daquelas mais criativas, né? Que não fazem tanto resultado. E eu foquei um pouco mais no metagame daquela época, também fazendo um paralelo com os decks de hoje em dia, vendo se as listas de hoje em dia mudaram muito em relação às daquela época, ou se elas continuam parecidas. Bom, só pra mostrar pra vocês rapidinho como é que eu fiz pra achar essas listas, vocês vão no link que eu vou deixar na descrição, que é esse link aqui que já tá aberto aqui, que é essa página aqui, e daí vai vir em várias listas, né? Então as listas do Pauper, né? De 7 de setembro, no caso, que é o dia de hoje, e daí vocês vão vir aqui, né? Em Filter By, daí em Any Format vocês escolhem o Pauper, no caso, e daí aqui sort by, ao invés de Newest, vocês escolhem Oldest, no caso, as listas mais antigas, e procurem. Então é bem fácil, e daí vocês vêm aqui a partir do dia 7 de maio de 2015, vocês vão ter as listas, esses acessos às listas que fizeram 4-0, naquela época não era 5-0, era 4-0. Então vocês podem acompanhar também, caso vocês tenham curiosidade de saber isso. Então tá, o primeiro deck dessa lista, na verdade, é um deck que ele é muito odiado por muita gente, que é o Tron. Bom, nessa época o Tron, ele não tava tão bem nessa época, na minha opinião, porque a primeira coisa que vocês têm que entender sobre o metagame daquela época era essa carta aqui, que é uma carta-chave pro metagame, que é uma carta muito presente, que é a Claudia Farris. A Claudia Farris vai ser uma das únicas cartas que eu vou ler aqui dessas listas, que é uma fada, uma azul, uma qualquer, uma 1-1, e quando ela entra no jogo, tu desvira dois terrenos. Bom, vocês sabem que perdi o Green Drake, né? Caso vocês tenham conhecimento do Pauper, você sabe que ele fez um estrago muito grande, e com essa carta aqui não foi muito diferente. Essa carta também dominou bastante formato, e ela tava presente em 3 decks. No Monoblue Delver, no Spare Familiar, que era um deck bastante presente nessa época, e o Tron. No caso, o Tron acabava utilizando ela, e acabava sendo um Tron mais combo do que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia a gente tem um Tron que é mais hard control, no caso de tentar fazer um lock no oponente, né? Ele tenta, através de paz momentânea, através de cartas do tipo Ghostly Flicker e Barreira Mnemônica, fazer com que tu fique completamente travado no jogo. Mas essa versão aqui de Tron, ela é um pouco mais voltada pra combo, né? Então tu utilizava a Claudia Farris, eu não sei muito bem como que esse combo funcionava, mas tu utilizava a Claudia Farris, utilizava terrenos como os terrenos de Tron, né? Que elegeram mais de uma mana, e terrenos como as Bouncil Lens, como o caso da Simic Growth Chamber, pra tu conseguir ir flickando, né? Com o Ghostly Flicker, que tu usava 3 cópias nessa lista, pelo menos. Tu fazia o Ghostly Flicker na Barreira, na Mnemonic Wall e na Claudia Farris, e dessa forma tu fazia mana infinita, e fazendo mana infinita, tu poderia fazer o Ghostly Flicker no Moodrifter, por exemplo, até tu achar, até com a mana infinita, tu conseguir achar alguma carta do tipo essa aqui, ó, que é a Carva Extort, que tu dá x dano em qualquer criatura ou qualquer jogador, e pra tu anular, tu vai ter que pagar 2 a mais, então é um pouquinho mais difícil de anular essa carta. Então esse deck era um deck mais combo, né? Que tu fazia mana infinita, e dava dano infinito com essa carta aqui. Bom, a segunda lista que eu quero mostrar pra vocês, é uma lista de Monoblue Fadas, que é um deck que ele tá presente no Pauper faz muito tempo, desde que o Pauper é um formato, e ele utiliza bastante da carta Delver of Secrets, que é uma carta que foi muito forte, eu não sei exatamente quando é que ela foi lançada, mas desde que ela foi lançada, acho que um pouquinho depois de que ela foi lançada, ela já ficou presente no Pauper, né? E depois de lá nunca mais saiu. Então o deck utilizava algumas cartas diferentes, a principal delas é, como eu falei antes na lista do familiar, é a Cláudia Ferris, né? Que ela desvira 2 terrenos. No caso do Monoblue Delver, a Cláudia Ferris, ela não tá aqui pra combar, ela tá aqui mais pra tu baixar uma criatura, e tu desvirar 2 terrenos pra tu poder anular alguma carta do oponente, né? Já que tu vai desvirar os teus terrenos. Usava algumas coisas interessantes, como Psychic Barrier, Manalik, que são cartas que não são muito utilizadas, mas eu acho que a lista, ela tá bem parecida também com a dos dias de hoje, com a pequena diferença que hoje em dia te usa a Fada Marota, né? E naquela época se utilizava a Cláudia Ferris, e hoje em dia também tem o Algor of Bolas, que naquela época também não existia também. Então essa é a segunda lista, que é a de Monoblue Delver. Bom, a terceira lista que eu quero mostrar pra vocês é o Monoblue Control, o Monoblue Control que ele era muito melhor nessa época, em 2014, 2015, 2016. Eu acho que o metagame deu uma sacudida, assim, depois do Peregrine Drake, que ele nunca mais conseguiu ser o mesmo. Eu não sei exatamente porquê, mas o Monoblue Control nunca conseguiu ser tão representativo como ele era naquela época, nos dias atuais. Então eu vou mostrar um pouco da lista, que é uma lista bem parecida com a dos dias de hoje, né? Acho que a pequena diferença que tem, que é o Fume Spider, né? Que é uma mana preta, um barrão que te sacrifica pra colocar o marcador menos um, menos um. Mas é uma lista bem padrão, né? É uma lista bem atual, diria eu também. Usava uma cópia de Obliette, Deadweight, então bem parecida. Mas eu acho que os outros decks do formato acabaram ficando melhores, né? Em relação ao Monoblue. Mas o Monoblue, ele meio que ficou estagnado, digamos assim. E por isso que ele não ficou melhor, assim, no formato. Acho que a única carta que deu uma mexida no Monoblue é a Torna of the Black Rose, mas talvez não tenha sido suficiente ainda. Bom, a quarta lista é de um jogador bem famoso, né? O Deluxe Ikof. Inclusive, ele tem um canal no YouTube também. Que é uma lista bem conhecida, né? Que eu acho que não tá muito presente no metagame do Pauper hoje em dia. Mas que é o Monoblue Soul Sister, né? O Soul Sister, no caso, utiliza a Soul Warden. E também utiliza, acho que só a Soul Warden nessa época. Eu acho que a outra já tinha sido printada, mas ele utilizou só uma. E utiliza muitas criaturas, né? E como tu vai colocando muitas criaturas no campo, tu vai ganhando um ponto de vida a cada criatura que vai entrando no campo. Utiliza cartas que são muito fortes hoje em dia também, como o caso da Battle Screech. Então, essa lista também é muito legal. Dá pra ver, assim, que o Mono White talvez fosse mais presente naquela época do que é hoje em dia. Bom, a próxima lista é de um deck que ele era muito presente nessa época. Ele era um deck muito forte, que hoje em dia deu uma boa enfraquecida, que é o Esper Familiar. O Esper Familiar é um deck, como eu falei antes, né? Já duas vezes sob a Claudia Ferris. Mas esse deck eu acho que talvez ele seja o deck que melhor utiliza essa carta em específico pra fazer o combo, né? Pra poder tu fazer as manas infinitas e dessa forma tu combate, tu fazer a mana infinita, fazer o que tu quiser. Ficar usando a Ghost Silly Flicker, no caso, em duas barreiras, por exemplo. E dessa forma tu vai comprar o teu deck todo com o Grey Merchant, tu vai fazendo Flicker no Grey Merchant até que o teu oponente morra. Então, tu tem várias formas de combate. Então, é um combo, assim, bem forte. Nessa época. Que ele não existe mais tão fortemente no Pauper por causa da falta do Claudia Ferris. Então, já que hoje em dia a gente só tem uma carta que desvira terrenos. No caso, é o Snap, né? Então, esse combo, ele acaba não sendo um combo muito forte. Hoje em dia, acaba sendo um deck mais mid-range, né? Então, essa é a próxima lista que eu quero mostrar pra vocês, que é o Esper Familiar. Bom, a próxima lista eu acho bem interessante, né? Que é um deck que hoje em dia é o Boros com o Dota. E vocês podem ver que nessa lista aqui esse deck, ele tava recém começando a surgir, assim, a existir. Uma carta que ela meio que foi o Turning Point, né? Ela foi a grande mudança, assim, a chave da mudança. que foi o Trabin Spector, que ele foi lançado, acho que em 2016, talvez, eu não sei exatamente. Mas ele foi lançado e ele deu uma força muito forte, uma força muito forte é bom, mas ele deu uma força tremenda pro deck de Boros, né? E outra carta que também fez isso é o Monarca Branco, né? Então, vocês podem ver aqui nessa lista que não tem o Trabin Spector nem o Monarca Branco, porque eles não tinham sido lançados. E se utilizava a Gargum... Sanktion Gargoyle, não sei falar muito bem. Se utilizava muito mais a estratégia do Kodata Rebirth, né? Pra tentar colocar criaturas no campo e tentar ir matando o oponente dessa forma. Bom, a base do deck, ela é mais ou menos a mesma, né? Remoções baratas, né? Como o caso do Raio e do Galvanic Blast. Prisma e Corel of Spring pra voltar com o Core Skyfisher e com o Glint Hawk. Mas se utilizava algumas coisas um pouco diferentes, como é o caso da 4 City of the Silent, que não se utiliza mais. E Perlas Research, que tu sacrifica uma permanente, né? Então, se tu sacrificar uma e o Corel of Spring, tu vai conseguir comprar 3 cartas, o que é muito bom. Então, dá pra ver, assim, que esse deck foi um dos decks que mais mudaram de 2015 pra 2018. Bom, agora eu quero mostrar uma lista que mudou praticamente nada. É um deck que eu não sei o quanto que ele era presente nessa época, que era o R Blitz, o Zet Blitz, né? Então, se utilizava Delver of Secrets, né? Porque na época não tinha sido printado o Algor of Bolas ainda. Mas dá pra ver, assim, que essa lista aqui ela é muito parecida, assim, com a dos dias de hoje, assim, totalmente. Então, se tu fosse jogar com essa lista aqui, exatamente, tu estaria muito bem posicionado pros padrões desse deck, né? No caso. Mas dá pra ver, assim, que é um deck que mudou muito pouco. E eu acho que ele era forte desde aquela época. E hoje em dia também é relativamente forte também. Bom, agora eu vou falar sobre o Affint, que é um deck que teve algumas pequenas mudanças, como é o caso da Gear Seeker Serpent, que é uma carta que naquela época não existia. Ela foi reprintada lá por 2016 ou 2017. Não sei exatamente. Que é uma adição bem forte, né? Pro Affinity. Mas se utilizava também um pouco mais pro preto, né? Talvez utilizava três Perilous Research. Então o deck era um pouquinho mais de comprar carta, assim, tentar combar com o Fling, né? Então eu imagino que seja um deck bem forte naquela época também. Eu imagino também que tenha muito hate de cemitério de Gorila Xamã, por exemplo, desde aquela época. E eu achei interessante também essa cópia de Ripping the Graves aqui nesse deck. Porque é uma carta que hoje em dia ela é utilizada algumas vezes no side do Affinity, né? Então dá pra ver, sim, que naquela época se utilizava no main deck. Mas hoje em dia se utiliza... Alguns decks utilizam no side. Bom, vou falar agora sobre Stomp. Aqui a gente pode ver um pouco sobre a lista de 2015, né? Que se utilizava algumas cartas que não se utilizam mais, como é o caso do Shining of Life's Roar e Garhook's Companion e também Scattershot Archer no main deck, o que é bem estranho. E Angioth também que não tá sendo utilizado assim nas listas mais, mais atuais. E eu acho que a grande mudança que esse deck teve de 2015 pra cá, né? Pra 2018, eu acho que foi a printagem do Burning Cream Sery. Porque ele meio que mudou toda a dinâmica do deck, né? Como tu faz uma criatura de graça, tu pode colocar várias criaturas num turno só, o que é muito bom. E tu meio que inutiliza algumas cartas do tipo Garhook's Companion, né? Porque o Garhook's Companion ele custa duas manas verdes. Ele é uma 3-2 atropelar, apesar dele ser um corpo bem interessante, né? Eu acho que o fato dele custar duas manas verdes e o fato dele não conseguir ser castado com as manas que tu vai gerar do Burning Cream Sery faz dele uma carta que não pode ser mais jogada no Stomp de hoje em dia. E também dá pra ver assim que o deck o Stomp, né? Daquela época não utilizava tanto de efeitos que deixam marcadores, né? Ou deixam poder e resistência no campo. Como é o caso do Elephant Guide que não tinha nem sido printado naquela época mas tudo bem. E o Hunger of the Hall Pack que hoje em dia se utiliza quatro copas em praticamente todas as listas. Nessa lista aqui em específico e naquelas listas dessa época também se utilizava apenas duas e se utilizava mais efeitos que davam dano até o final do turno, né? Como é o caso do Groundswell que é o Maremoto, né? Que a criatura recebe mais dois mais dois até o final do turno e se tu tiver um Landfall ela vai receber mais quatro mais quatro então hoje em dia se utilizam muito mais efeitos que durem bastante tempo muitos turnos no caso como é o caso do Hunger of the Hall Pack e naquela época o Stomp tentava ser um pouquinho mais explosivo e tentava matar o oponente o quanto antes com cartas do tipo Maremoto então dá pra ver assim que esse foi um dos decks que mais mudaram de lá pra cá. O B Delver que era um deck que ele era muito presente naquela época porque se utilizava de duas cartas que tinham sido printadas há relativamente pouco tempo como é o Delver of Secrets e o Gormag Engler duas cartas muito fortes que são utilizadas até hoje e elas tinham sido printadas há pouco tempo então o deck tava meio que surgindo nessa época né? 2015 surgindo entre aspas mas dá pra ver assim que o deck ele era bem forte nessa época e dá pra ver também que o deck deu uma sumida mas mais recentemente tem voltado a fazer alguns resultados inclusive o Gilmore fez um 5-0 com esse deck e também um outro cara fez um resultado bom num challenge então deu uma ressuscitada no deck digamos assim porque o deck tava bem sumido mesmo e dá pra ver assim que a essência do deck ela continua a mesma que colocar várias cartas no cemitério o mais rápido possível principalmente com o Totscower e com o Mental Note tu colocar uma criatura no campo principalmente um Delver no turno 1 ou talvez um Gourmand Gangler o quanto antes e tu conseguir proteger ele com cartas do tipo Counterspell e protegendo o teu Gourmand Gangler tu consegue matar o teu oponente fazendo assim o uso de uma estratégia de tempo talvez eu acho que a maior mudança é que hoje em dia o B Angler Delver que surgiu nessas duas listas mais recentes ele tá ainda mais tempo do que nessa época ele utiliza mais cartas do tipo Daisy que são cartas pra tentar pegar uma vantagem o quanto antes e tentar permanecer na frente do teu oponente até tu eventualmente matar ele bom agora eu vou falar sobre outro deck que assim como o Monoblack ele era muito presente nesses anos ali 2014 2015 2016 mas que hoje em dia deu uma boa sumida que no caso é o Goblins que assim como o Monoblack deu essa sumida né então a gente vê assim que o Goblins naquela época ele tinha um hate parece sim um hate muito grande contra fadas inclusive eu acho que o Goblins ele tem uma match up boa contra fadas utilizava por exemplo quatro cópias de Goblin Arsonist que é um Goblin que não se utiliza tanto hoje porque ele não bate muito bem ele é uma mana 1 barra 1 então se tu for enfrentar um Tron por exemplo que vai te usar utilizar a paz momentânea tu não vai conseguir matar o oponente rápido o suficiente então cartas do tipo Goblin Arsonist eram muito boas naquela época que elas matavam o Spell Stutter Sprite por exemplo mas hoje em dia eles não conseguem ser muito bons porque ele tem um corpo muito irrelevante para o formato mas dá para ver que é uma lista bem interessante inclusive utilizava também quatro Jackal Familiar é uma carta que ela era bem presente nos Goblins naquela época e também utilizava uma carta bem interessante que é o Song of Blood que é um feitiço de duas manas que tu coloca as quatro cartas do topo do teu deck no cemitério e para cada criatura que tu colocar no cemitério todas as criaturas que tu controla vão receber mais 1 mais 0 quando elas atacarem nesse turno então é uma forma de tu dar um pump de mais 2 mais 0 ou talvez mais 3 mais 0 para todas as tuas criaturas o que pode ganhar o jogo para ti a penúltima lista desse vídeo é o Auras o GW Auras que é um deck que também não mudou muito mas acabou tendo algumas pequenas mudanças naquela época se utilizava Aura Narlid no main deck hoje em dia se utiliza mais aquela criatura que busca Auras esqueci o nome acho que é Eliott's Pilgrim agora lembrei rapidinho mas também dá para ver que o Auras ele era um pouco mais não sei exatamente qual é a palavra mas ele utilizava Djorney que é uma carta que hoje em dia como tu quer dar muita velocidade para o deck é uma carta que tu não tem mais espaço para Djorney então todas as tuas Auras que tu quer colocar nas tuas criaturas tu quer que elas deem o maior dano possível no teu oponente o mais rápido possível então Djorney hoje em dia é uma carta que ela não está muito bem nos padrões do Auras porque o Auras ele tem que matar o mais rápido possível até porque tem muitos decks que como no caso do Stomp que eu tinha falado antes acho que era o Stomp que eu tinha falado antes mas hoje em dia tem muito mais a presença de Paz Momentânea que é uma carta que não se utilizava tanto nessa época então dá para ver assim que a maioria dos decks agros em relação de 2015 para 2018 eles ficaram muito mais agressivos como por exemplo o Auras o Red Deck Queens que no caso naquela época era Goblins principalmente esses dois exemplos o Auras e o Goblins que eram decks que tentavam controlar um pouco o oponente grandar um pouco o oponente mas que hoje em dia com a presença de decks muito defensivos eles tem que ser um pouco mais agressivos do que eles eram antigamente então é mais ou menos isso o resumo que eu tenho para falar sobre o GW Auras mas é uma lista bem padrão bem parecida com os dos dias de hoje as Auras elas são praticamente as mesmas e é isso aí bom agora a última lista do deck o meu querido Burn que é um deck que inclusive eu comecei a jogar mais ou menos nessa época então provavelmente essa lista aqui que eu vou mostrar para vocês ou listas parecidas com essas são listas que inclusive elas me influenciaram bastante quando eu estava começando a jogar Pauper então talvez essa lista eu já devo ter visto ela há uns 4 anos atrás 3 anos atrás acho que 4 anos atrás e elas meio que que me ajudaram na minha entrada no formato digamos assim inclusive essa carta aqui o Goblin Fire Slinger é uma carta que ela não se utiliza mais hoje no Burn mas é uma carta que eu gostava bastante inclusive eu utilizava 4 copias dela era uma carta que eu achava muito forte porque é uma mana um Goblin um Arra 1 e tu vira e dá 1 de dano no jogador alvo então tu não precisa atacar com ele tu só precisa no passe do oponente tu vira para dar 1 de dano e tu vai pingando assim meio que como se fosse uma curse então tu meio que vai aos pouquinhos tu vai matando o teu oponente e com os Burn como vai ter vários Burn você vai conseguir finalizar ele de uma forma muito mais fácil também se utilizava uma criatura que também ela é uma criatura bem atual para o Burn que é o Callum Marauders que é visto em algumas listas mas é um pouquinho substituível as listas de hoje em dia não utilizam tanto talvez mais no sideboard e a gente vê aqui uma carta que também não é mais utilizada que no caso é um Incinerar que era uma carta que era muito boa no Burn mas que hoje em dia não se utiliza inclusive eu particularmente utilizava 3 Incinerar e eu achava uma carta muito boa no Burn porque ela podia matar criaturas também era como se fosse um raio a mais só que tu tinha pagado as manas só que hoje em dia a gente tem opções melhores no deck então acaba sendo uma carta que ficou um pouco obsoleta então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo eu acabei não falando tanto sobre cada uma das listas até porque o vídeo não fique muito extenso mas caso vocês tenham curiosidade de ver as listas antigas fiquem à vontade para acessar o link que eu vou deixar na descrição inclusive eu recomendo bastante que vocês façam isso para quem tem curiosidade para saber como eram as listas antigas e até para conhecer um pouco mais da história do nosso querido formato Pauper então é isso eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo curtam o vídeo aliás se inscrevam no canal caso não sejam inscritos ainda e até a próxima falou abraço